Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Alô? Eu queria ver você para rever algumas coisinhas. Espera aí, está no trabalho? Estou. Você realmente não é uma pessoa normal. Se fosse dar um nome para essa noite como o episódio de Friends, qual seria o título? Aquela que eu não esperava. Suza não é como as outras. Exato. O amor não tem garantias, Nick. Não é sobre isso que estamos falando? Que preço vocês pagariam para achar o amor? Se apaixonar não é um risco. Deixar de apaixonar é... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL